No começo do SP1 a gente falou sobre o dia D de combate ao Aedes aegypti, agora voltamos ao Palácio dos Bandeirantes, porque o governador João Doria também anuncia ações aí contra as doenças transmitidas pelo mosquito. O Felipe Guedes acompanha tudo ao vivo e nos atualiza sobre esse assunto. Felipe, nos conte. Michelle, boa tarde. Olha, entre 13 e 16 de fevereiro vai ter uma semana de mobilização, né? Vários dias de mobilização aqui no estado de São Paulo, em várias cidades, juntando todas as prefeituras, para fazer aqueles mutirões que a gente já conhece há muitos verões de combate e de buscas, né? De uma varredura em casa e nas praças, enfim, em espaços públicos por possíveis criadores do mosquito da dengue. A entrevista coletiva ainda não terminou, ela acontece aqui no Palácio do Governo, né? A gente vê ali o governador João Doria, o vice-governador, e também o secretário de Saúde, José Henrique Guerman. Ele, inclusive, que detalhou as ações que vão ser feitas aí em combate ao mosquito que transmite a dengue e outras doenças, né? Diz que o estado já começou a treinar alguns médicos para que esses médicos, eles possam replicar esse treinamento e identificarem rapidamente quando as pessoas chegarem com casos mais graves de dengue nos postos de saúde, até porque o atendimento rápido é muito importante. Eles anunciaram também que, junto com a Artesp, eles vão distribuir panfletos nas rodovias que têm pedágio aqui no estado de São Paulo, vão fazer uma ação de varredura nas margens dessas rodovias também para localizar possíveis focos e criadores do mosquito da dengue. Disseram que a Defesa Civil vai ser a responsável por coordenar as ações nos municípios onde há mais infestação e que as cidades que mais apresentaram casos em janeiro deste ano, casos de dengue, foram Andradina, Bauru, Araraquara, São José do Rio Preto e Barretos. Sobre a vacina da dengue que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan, o secretário informou que faltam ainda dois anos de testes para o Protocolo Internacional de Desenvolvimento de uma vacina, mas que até agora os resultados são muito positivos, que nenhum voluntário que tomou a vacina teve nenhum tipo de intercorrência e que em fevereiro agora já começam então os testes operacionais da fábrica para a produção dessa vacina, Michele. Aí as informações atualizando essa entrevista coletiva que acontece neste momento no Palácio dos Bandeirantes. Felipe Guedes nos trazendo as informações. Muito obrigada, Felipe. Qualquer coisa nos atualize aqui. Obrigada, Felipe.